Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e eu estou também lhe fazendo o convite para participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais que vai acontecer a partir do meio de setembro, onde você vai ter conhecimentos preciosos com o potencial de mudar a sua vida. É só você encontrar aqui nessa página, na descrição da nossa página, que você poderá se inscrever gratuitamente participar desse evento maravilhoso, tá? Vamos para a sacada de hoje. É o seguinte, entenda, o seu cérebro é o arquivo das suas experiências vividas no passado, porém, também é o ancorador de toda a criatividade. Reforce as memórias que transformaram você em uma pessoa melhor, lembrando-se delas, desprograme as que não o ajudaram a crescer, esquecendo-se delas. Defina agora que novos arquivos de memória você quer produzir para se tornar uma pessoa extraordinária. Ilumine-se. Então, gente, o nosso cérebro, como eu já venho falando, é exatamente isso. Toda experiência que você teve, desde que você estava no útero da mãe, está registrada aí no seu cérebro. Então, você tem um gigantesco, uma biblioteca gigantesca com informação de todas as experiências que você viveu. Naturalmente, todo o seu humano tem experiências boas, experiências positivas e tem experiências negativas, que são experiências, os desafios, que são experiências de aprendizado que todos nós temos. A grande questão é, você está vivendo a reforçar as experiências negativas ou você está esquecendo-as? Você está reforçando as suas experiências positivas ou você está esquecendo-as? A orientação que a gente dá é, reforce aquilo de bom que aconteceu com você. E aquilo de mal que aconteceu com você, procure pensar cada vez menos sobre isso. Não reforce, porque senão você vai trazer toda a química da dor, do sofrimento que você passou, do desafio que você passou para o presente. Da mesma forma, se você está reforçando as memórias boas, você está trazendo a química boa que você vivenciou e reforçando aqui no presente de forma a convidar que essa experiência boa possa voltar a acontecer na sua vida. Se você reforça as experiências negativas, você está convidando essas experiências também a voltar a acontecer na sua vida. Então, procure sobrepor as memórias negativas, procure trazer uma memória positiva sobre ela para que você enfraqueça essas memórias negativas. Naturalmente, você busca aprender com os desafios, com tudo que você passou e que, de certa forma, lhe trouxe alguma dor, porque, na verdade, esse processo é o processo que nos convida ao aprendizado, à evolução. Não tem nada nesse mundo que não aconteça com o propósito de que a gente evolua. Então, olhe o aspecto do aprendizado que você precisa ter, mas desconecte-se dessa memória, não nutrindo aí, nutrindo as memórias boas que, dessa forma, você vai trazer uma química das boas experiências que vai fazer muito bem a você, ok? Pratique e depois me conte como você está se sentindo a partir dessa prática. E, lembrando, inscreve-se aí no nosso congresso online de doenças quânticas e curas naturais. Deixe a sua curtida, se você gostou, o seu comentário é sempre muito importante para nós. E assine o nosso canal, é importante ter você nos acompanhando nessa jornada quântica pela vida. Um grande abraço e amanhã temos aí mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. É o seguinte, pessoal. Se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir as palestras, as entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal para que você possa estar participando conosco dessa jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.